A Última Primavera A Última Primavera Feito uma jovem manhã Um deserto real não faz mal Eu não guardo tristeza nenhuma no mar No meio do nada de cada dia que passa Que arrasta a vida no seu calcanhar De Aquiles, de Pedro, de Flávio, de Cátia, de Mara e Ana Maria Que Deus não esqueça de ti Yeah, 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 yeah Uma imagem na margem do lago Um mago, um laço, um abraço Envolvendo o meu lado No centro da noite No meio do dia A chuva desponta e remonta A face que eu agora perdi Assim falou Zaratustra Na fruta madura E o seio Na cura A luta O bem e o mal Se reveste de beijo Alento Certeza De dente De olho De alma De manto E de fé Desta De amor De amor De amor Desta De amor Como se fosse um certo amor Uma flor, um pedaço de fé, um regaço de seda Feito uma jovem manhã, um deserto real Não faz mal, eu não guardo tristeza nenhuma no mar No meio do nada, de cada dia que passa Que arrasta a vida no seu calcanhar De Aquiles, de Pedro, de Flávio, de Cátia, de Mara e Ana Maria Que Deus não esqueça de ti Papá! E aí Ai, meu amor 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 Uma imagem na margem do lago Um mago, um laço, um abraço Envolvendo o meu lado No centro da noite No meio do dia A chuva desponta e remonta A face que a outrora medi Assim falou Saratusta na fruta Madura no seio Natura na luta O bem e o mal Se reveste De beijo, alento Certeza De dente, de olho De alma, de manto e de fé O bem e o mal Eh, eh Nah, nah Dadoon, dadin, 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 yeah Eh, oh, eh, oh Oh, baby, 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 baby. Oh, yeah.